Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Wellington Santana, hoje eu vou falar sobre uma prática, uma das boas práticas do desenvolvimento, que é o Code Review, e a importância dele para a equipe de desenvolvimento. Quem sou eu? Meu nome é Wellington Santana, atualmente atuo como CTO aqui na Easy Debs, e vamos lá, qual é o valor real do Code Review para um projeto de desenvolvimento? O valor real dele, a gente tem aqui alguns itens, que é compartilhamento de conhecimento, que é o que? Muitas vezes a gente, num projeto, a gente tem aquele desenvolvedor que é o pai da criança, que ele desenvolveu aquela feature do começo ao fim, sempre que dá uma atenção, ele que acaba mexendo, e isso acarreta alguns problemas, como filas individuais, onde a gente tem tarefas que somente aquele desenvolvedor vai poder mexer. E com o Code Review, a gente consegue, mesmo eu desenvolvendo essa feature, consigo que outras pessoas vejam essa feature, como ela foi desenvolvida, qual foi o caminho seguido para finalizar a determinada feature. Temos também soluções alternativas, como, às vezes, a gente esquece de alguma questão de orientação a objeto, de alguma boa prática da linguagem que a gente está usando, alguma feature nova da linguagem, e no Code Review a gente consegue pegar isso. Às vezes a pessoa saiu alguma feature nova, por exemplo, do JavaScript, e o cara está usando, e a gente consegue ver como aquela feature é implementada realmente num projeto real. E também traz um senso de equipe. Porque, assim, se uma feature foi para a produção e aquela feature deu problema, o problema não é somente do desenvolvedor, o problema é da equipe. Porque o Code Review passou por todos os membros daquela equipe, foi feita uma revisão. Então, quais os papéis, né? Nós temos o autor e o revisor. O autor é o cara que está mandando aquele PR para o código, né, em si. Subindo esse PR no GitHub, GitLab, enfim. E qual que é o papel do autor? O papel do autor é passar o contexto daquela feature, né? Exemplo, cadastro de usuário. Então, a gente tem que deixar explícito que aquela feature vai realizar o cadastro de usuário. E o papel do revisor é estar analisando todo aquele PR e verificar se está de acordo com todas as boas práticas definidas para aquele projeto. Se está seguindo os padrões de projeto que foram acordados, se está seguindo as regras definidas no começo do projeto, né? Para trazer uma qualidade para aquele projeto. O que eu devo procurar, né? A gente deve ver se aquele projeto, se aquela merge request, por request, se ele se adequa aos padrões que foram definidos. Se ele segue os padrões de solid, se tem DDD, ou qualquer outro paradigma que foi implementado desde o começo do projeto, né? Se as coisas estão no lugar certo, se está tendo reutilização de código, se não está tendo muito código duplicado, né? Outra questão é se aquela feature está com legibilidade e manutenabilidade. O que seria isso, né? Se o nome de método está correto, o nome de variável. Se eu leio aquela determinada feature, você consegue entender realmente o que ela faz, né? O método em si. E a funcionalidade, né? Eu tenho que ver se aquela feature está fazendo exatamente o que ela deveria fazer. Se é um cadastro de usuário, aquele merge request tem que ser relacionado a um cadastro de usuário. Eu não posso mandar um cadastro de usuário, escola, turma, enfim. O merge request, ela tem que ser somente sobre uma feature, uma correção de bug. Atitudes negativas num code review, né? Passar opinião como fato, né? Avalanche de comentários e pedir para mexer em algo que não tem nada a ver com aquele pull request, né? Às vezes a gente está mexendo... Vou voltar no exemplo do usuário. A gente está mexendo num cadastro de usuário, mas o cara fala, Ah, não, mas tem como você mexer aqui na, sei lá, feature de login. Tipo, não faz sentido, porque aquele merge request é referente ao cadastro de usuário, né? Avalanche de comentários é o quê? Às vezes a gente acaba usando uma feature da linguagem em várias partes do nosso código. E, assim, não preciso colocar 10 comentários para falar o que o cara fez aqui, para dar aquela opinião para aquela feature que ele usou 10 vezes. Eu posso falar, ó, essa feature aqui você poderia fazer dessa forma. E a pessoa vai entender que, tipo, em todos os lugares que ela usou, ela vai ter que dar uma reavaliação se aquilo está de acordo ou não realmente, né? E o passar opinião como fato é impor a sua... Como você acha que tem que ser aquela função, aquela lógica, né? Porque, assim, lembrando que o code review, ele é mais... Ele é para a gente apresentar novas features, né? Para a gente ver se está tudo de acordo com o que foi definido no começo do projeto, regras de... padrões de projeto, code style e outras coisas, né? Então, eu não tenho que ficar vendo se está com... Se está com espaçamento a mais, se está com tab, não está. Isso a gente tem que deixar para os... A gente tem que automatizar, geralmente, essa parte, né? Com S-Lint, depende da linguagem que a gente está usando. Defina padrões. Então, é sempre importante a gente... Entrar, assim, todo começo de projeto, a gente... E até projetos que estão em andamento, né? A gente definir padrões, né? A gente... A gente precisa entrar em acordo, né? Com o time e ver quais são os melhores padrões para aquele projeto, Qual o melhor code style, Como que a gente vai... Como que vai funcionar as classes, questões de arquitetura. Então, tudo isso a gente... Não tem que levar para o code review, Porque isso tem que estar bem... Tem que estar pré-definido, né? Tem que estar pré-definido. A gente tem que ter automatizadores para esses caras, Para não passar a coisa que, como eu tinha falado anteriormente, Tab, se está com dois espaços, quatro espaços, Se está com aspa simples, aspa dupla. Então, isso é tudo coisa pré-definida, Antes do... Antes ou durante o projeto, E antes de eu mandar uma merge request, O desenvolvedor tem que... Tem que entregar features de acordo com essas regras. Eu não preciso... Para mim, não ter que perder tempo avaliando isso em code review. Nem é para avaliar isso. Então, a gente tem que, geralmente, automatizar essa parte. E tenha sempre o readme de todas essas regras, Bem escritas, Para que qualquer desenvolvedor que tenha dúvidas sobre Qualquer parte do código, De como que tem que ser aqueles padrões. Um desenvolvedor novo que não conhece, Não trabalhou ainda, tipo, nesse projeto, Ele tem que saber como aquele projeto está organizado, Como está definindo os padrões dele. Dicas, seja solícito. Então, sempre... Sempre olhe, né? Sempre... Geralmente, a gente tem uma fila lá de features, Onde está aguardando o code review. Então, seja solícito. Procure fazer o review, procure... Separe um tempo de qualidade. Então, se eu for fazer um code review, Eu tenho que separar um tempo de qualidade. Não adianta eu fazer ele correndo, Porque eu não vou fazer ele da melhor forma possível. Vou acabar, às vezes, deixando passar alguma coisa Que não deveria, né? Então, vamos se atentar a isso. É importante a gente separar um tempo de qualidade Para fazer o review. Se possível, leia comentários de outros revisores, né? Então, às vezes, num projeto, a gente tem 6, 7 pessoas. E a gente define as regras, tipo, Ah, para o Merge Request passar, Tem que ser 3, 4 pessoas aprovando, né? Mas, sempre que possível, Mesmo que você não tenha revisado aquele PR, Leia os comentários. Porque, com os comentários, A gente pode acabar aprendendo muita coisa nova, Que a gente não conhecia, né? Evite bloqueios desnecessários. Então, como eu falei, Às vezes, a gente fica preocupado Que aquele Merge Request não está de acordo com Com o espaçamento, Com as placas duplas, né? E, tipo, às vezes, a gente fica bloqueando Aquele PR, Que é importante para a produção O mais rápido possível Por causa de coisas desnecessárias, Coisas pequenas, né? A gente pode dar, Dependendo do Merge Request, Do que a gente está avaliando, A gente pode deixar passar aquilo E falar para o cara, Tipo, colocar o comentário, assim, Mesmo assim, a gente não precisa bloquear aquilo, né? A lógica do colega deve prevalecer, Então, dicas. Dicas são sempre importantes, São sempre legais, Mas a gente tem que sempre colocar Como uma sugestão, Não como... Como... A gente não tem que impor a lógica para o cara, né? Porque essa pessoa perdeu tempo desenvolvendo, Ela pensou bastante, Se ela teve dúvidas durante o desenvolvimento, Provavelmente ela acabou vindo conversar com alguém, né? Então a gente não deve ficar muito preso, assim, Assim, claro, A gente tem que dar uma analisada na lógica, Porque as vezes passam coisas, Que poderiam ser resolvidas de formas melhores, Mas a gente tem que sempre colocar isso, Como uma sugestão, Para ele melhorar, A gente não precisa travar aquele Merge Request, Por causa disso, Porque a gente pode dar essa opinião, E o cara vai ver, Se ele quer aplicar ou não, E ele pode aplicar nesse, Nesse Merge Request, Ele pode começar a aplicar em, Em futuros Merge Request, né? É... Bom, galera, E aqui a gente tem as referências, Né? Muito obrigado!